Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, beleza? Coloquei no título galera, falando que a Uber vai aumentar taxa mínima para R$ 15,00. Verdade? Bem, isso só vai acontecer se você motorista, se eu motorista, começarmos a fazer a nossa parte. Mas de que forma a gente fazer a nossa parte? Bem, a gente sabe fazer barulho, a gente sabe reclamar, a gente sabe fazer muita coisa. Mas e a atitude? E o passo a ser feito? Não adianta a gente ficar insatisfeito com as taxas que é cobrada, com a taxa mínima ser bem mínima, com o valor do combustível estar muito alto, com as taxas de manutenção caríssima, com amigos nossos sendo assaltado e carros batidos e a Uber não fazer nada, não tomar nenhuma providências. Amigos nossos sendo mortos e a Uber só fala, nós lamentamos muito pelo ocorrido. Só isso não vale, só isso não adianta. A gente tem que tomar atitude, dar o primeiro passo. 2018 acabou, a gente não fez nada pra gente. 2019 começou e a gente continua do mesmo jeito, cada vez pior. que daqui a pouco a prefeitura aqui do Rio vai começar a tomar atitude, como as prefeituras de outras cidades, como eu coloquei no vídeo anterior, falando que 15 cidades estão querendo retirar a Uber das suas cidades, mas não a Uber em si, mas sim o Uber junto. Mas vamos falar aqui sobre a taxa mínima no valor de 15 reais. Isso só pode acontecer, ou só vai acontecer, se a gente começar a ter a atitude, parar. A maioria dos motoristas de Uber não só roda na Uber, mas também roda na 99, roda em Cabify e qualquer outros aplicativos que tem espalhado aí no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar um dia, marcar um dia e fazer uma paralisação, galera. Vamos parar. Eu já tentei, já fiz algumas vezes, mas ninguém, infelizmente, as pessoas só pensam em si mesmo, só pensam no seu bolso. Não estou falando que você vai parar de rodar em todos os aplicativos, mas primeiro vamos parar na Uber, porque é a maior, é onde muitas pessoas rodam, mas é onde há uma grande maioria de reclamação das taxas serem muito altas, que vai de 1%, se bobear, vai até 60% descontado da gente, do meu bolso e do seu bolso. Não é verdade? Você não está insatisfeito com isso? Você não está reclamando com isso? Você reclama, eu sei que reclama. Ah, mas é a que ela me dá o dinheiro para sustentar, eu não estou reclamando o que a gente... reclamando da Uber, reclamando da taxa que ela tira da gente, reclamando da taxa mínima, que é bem mínima, de R$ 7,75. Pode aumentar, cara, se eu botar isso, eu falar, não, vamos reclamar, isso aí é impossível. É, mas se a gente não reclamar, ela não vai aumentar nunca. Para você ver, lá em Jundiaí, estão reclamando lá, estão fazendo um montão de troço lá para acabar com a Uber, tirando muitos carros, deixando um mínimo de motoristas, mas aí o que a Uber falou, se manifestou, ah, fazendo isso, a taxa, os valores das corridas vão aumentar para o passageiro. Cara, nós motoristas precisamos de ganhar mais, porque a gente, bota lá, a gente ganha sempre lá o mesmo valor, um exemplo aí, R$ 2.000 por mês, mas desses R$ 2.000 por mês, o valor do combustível só está aumentando, então o líquido meu não é mais R$ 2.000, vai caindo, cara, vai caindo, vai caindo, daqui a pouco eu não estou conseguindo pagar minhas contas mais. Então, galera, vamos tomar uma atitude, vamos parar, vamos parar, vamos marcar um dia, vamos colocar aí, dia... vou marcar dia não, vou deixar vocês pensarem aí no comentário e deixar uma data específica, deixa um comentário aí, qual o dia que você acharia que é melhor da gente fazer uma paralisação? Porque, cara, a gente sabe fazer. Quando foi lá no plenário para fazer a votação, quando a Uber pediu para que a gente fizesse aí um abaixo-assinado, a gente conseguiu muitos, muitas assinaturas. Porque agora para a gente fazer um abaixo-assinado também, fazer uma paralisação, para a Uber ver que a gente está insatisfeito com o trabalho dela, com a cobrança de taxa altérrima em cima da gente, quando a taxa mínima é bem mínima. Porque se a gente botar aí, não, aumenta a taxa mínima para R$ 10,00, ela vai aumentar para R$ 8,00, cara. Então a gente coloca aí para a taxa mínima para R$ 15,00, ela vai aumentar para R$ 10,00, para R$ 11,00. Se a gente conseguir isso aí, cara, é uma maravilha. Mas a gente só vai conseguir, ou só vai fazer algo, ou vai tentar ver se consegue, se a gente tomar atitude, se a gente continuar aí parado, sem fazer nada, só dirigindo e reclamando, reclamar com o nosso colega, não adianta nada, cara. Não adianta. Vamos aí parar, cara. Vamos tirar um dia, vamos parar. Nesse dia a gente não roda na Uber, só roda no 99. Porque, cara, o que acontece? Se o passageiro... O passageiro está aqui, ele precisa ir no destino dele. Se ele colocou para Uber, não tem carro na Uber, ele vai reclamar pela 99, cara. Passageiro. Não só tem o aplicativo da Uber no seu celular. Ele tem da Uber, tem da 99, tem da Cabify, tem vários, cara. Vários. Mas se a gente ficar aí rodando na Uber, rodando no que está acabando com a gente, no que está matando a gente, nunca vai mudar, cara. Nunca vai ter algo de melhoria. Não vai. Tem um amigo nosso aí, ó. Está 30 dias... Desculpa. 30 dias parado. E a Uber só fala. Sinto muito pelo ocorrido. E aí? Sinto muito, não coloco a comida na minha casa. Sinto muito, não pago os remédios que eu preciso comprar. Sinto muito, não paga o IPVA do carro, não paga as taxas, não paga combustível, não paga nada. Mas, se a gente fizer um sinto muito para a Uber e parar um dia, ela vai ver o quanto prejuízo ela tomou. Mas, para isso, você precisa se conscientizar que parar é uma necessidade. Baixa o aplicativo da 99, motorista. Se você não trabalha na Uber, se você só trabalha na Uber, vou deixar o link aqui da 99, baixa ele, se inscreva, cadastra e vai rodar, cara. Não fica preso só na Uber, não. E outra? Ah, eu não tenho outro aplicativo, não fui aceito. Mas para assim mesmo, porque é para melhoria sua, cara. Tira um dia e fica com a sua esposa, com suas filhas, seus pais, namorada, namorada, sei lá. Tira um dia para você, mas não roda. Eu espero que você se conscientize e deixa no comentário aqui um dia que a gente possa parar. Se você olhar e ver um vídeo anterior também, o que lá em Florianópolis, lá no Rio Grande do Sul fez, cara. Os caras pararam em prol da segurança. Em prol da segurança. E a gente, nem em prol da segurança a gente para. Então analisa aí, cara. Vê o que você acha. Vê o que é melhor para você. Continuar correndo na Uber, sendo assaltado. Não digo nem sendo assaltado pelos assaltantes, mas sendo assaltado pela própria Uber. Roubando aí umas taxas, cara, que chega a 60%, cara. Isso é um roubo. Isso é um roubo. Você trabalhar, você rodar aí e dar mais da metade do seu dinheiro para a Uber que não fez nada. Não está fazendo nada. Nem ajudando na taxa. Nem ajudando no valor por quilômetro rodado. Não ajuda em nada. Ela só quer saber do dinheiro entrando no bolso dela. O restante, parceiro. Você que se vira. Você que vai colocar aí o combustível no seu carro. Você que vai comer na rua. Você que vai tomar uma água ou um refrigerante. Ou você que bebe cerveja aí. Não aconselho de beber e dirigir, mas parou. Vai descansar e vai comprar sua cerveja. Ela não paga nada, cara. É só rodar. Muito mal você pagar as suas contas. Se você não souber administrar seu dinheiro, nem as suas contas você paga. Então, analisa direitinho, cara. Vê se não compensa parar um dia. É um dia só, cara. Um dia só. Tu não vai morrer por ficar um dia sem trabalhar na Uber. Não vai morrer. Então, para aí, analisa. E eu peço a você. Assistiu até aqui? Se inscreva no canal. Comenta e compartilha. Deixa aquele famoso like. E deixa um comentário aí. Qual o dia que você acha melhor para a gente parar. E compartilha esse vídeo para que outras pessoas de outros estados também e outros youtubers possam entrar nesse engajamento com a gente aí e a gente conseguir parar o Brasil, cara. Se a gente parar o Brasil, a Uber, cara, ela vai ver o quanto de prejuízo ela tomou e ela vai começar a analisar e querer saber o porquê. O porquê. Aí o porquê ela vai vir com pesquisa. E com a pesquisa você detona ela. Valeu? Vou deixar aqui. Na descrição também aqui. O link aqui também do vídeo. O filme da Uber que eu fiz. Maneirinho. Assista lá. Dá uma moral para a gente. Valeu, galera. Fica com Deus aí. Um abraço. Deus abençoe vocês.